O Botafogo conta com mais um importante recurso para aprimorar a sua preparação para o Campeonato Paulista de 2015. O clube fechou uma parceria com o ex-goleiro botafoguense Doni, que aceitou ceder o seu novo e moderno complexo esportivo Doni Soccer para que o elenco do Pantera possa realizar atividades físicas e de musculação. Os atletas do Tricolor puderam aproveitar a estrutura da Arena Fit, espaço de academia do Doni Soccer. O Botafogo tem procurado se estruturar, dar as condições ideais para o atleta poder desenvolver o seu melhor em campo. Nesse período de pré-temporada, nós estamos priorizando os trabalhos de parte muscular, procurar deixar até janeiro, quando a gente vier trabalhar especificamente com bola, esses atletas já têm condições musculares de suportar as cargas de treinamento. Nós estamos procurando trabalhar o organismo da parte muscular de maneira global, ou seja, grandes grupos musculares, adutores, posteriores de coxa, parte anterior de coxa. O atleta usa muito o membro inferior na prática da atividade do futebol em específico. E na parte superior temos trabalhado peitoral, trabalhando o ombro, para que esse atleta tenha um pouco mais de resistência. O futebol tem sido de muito contato físico e nada melhor do que uma boa academia para que a gente possa condicioná-los de maneira ideal a praticar o futebol. O acordo entre Botafogo e Doni partiu de uma conversa do ex-goleiro com o fisioterapeuta do clube, Rogério Liporaz. Os jogadores poderão treinar na academia três vezes por semana, durante o período de pré-temporada para o Paulistão. A gente viu a necessidade do Botafogo fazer a pré-temporada num ambiente de alto nível e aproveitando a minha parceria aqui, eu já possuo com o Doni, em alguns projetos, ele acabou atendendo o nosso pedido, cedendo o espaço para que a gente pudesse trabalhar toda a pré-temporada aqui. Fazer todo o trabalho não só de academia, mas também usar o espaço físico dele nos campos do site, quadra de areia, para que a gente pudesse fazer um trabalho de propriocepção, funcional e de musculação aqui. O Complexo Doni Soccer conta com aparelhos de última geração para treinamento muscular, equipamentos aeróbicos como esteiras e bicicletas, entre outros itens. O Complexo Doni Soccer conta com uma estrutura de alto nível, ele é representante oficial da Escola da Roma na América Latina, então só isso já mostra que os gramados sintéticos do campo, eles são padrão FIFA, eles possuem uma manta absorvente por baixo, para evitar muito o estresse nas articulações, toda aparelhagem também é de primeira linha, dá musculação, Então é um trabalho que para a pré-temporada é essencial para o nosso bom rendimento no campeonato.